E foi iniciada a instalação dos semáforos inteligentes em Cuiabá. O objetivo é controlar com exatidão o trânsito da capital. Em breve, motoristas que trafegarem por Cuiabá precisarão se acostumar a um novo tipo de malha semafórica. Todos os 125 cruzamentos que existem na capital serão substituídos pelos chamados semáforos inteligentes. O sistema de software que é importado e há 15 mil exemplos em Nova Iorque, nos Estados Unidos, consegue ter o controle exato do trânsito, identificando os momentos com maior fluxo nas vias, podendo, assim, mudar o tempo do sinaleiro. Quando houver situações de emergência, como com ambulâncias, também é possível fazer alterações no tempo diretamente da central montada na Secretaria de Mobilidade Urbana. Outro diferencial deste sistema é a chamada prioridade seletiva, que pode ser aplicada ao transporte coletivo, por exemplo. Isso quer dizer que se o trânsito estiver parado para os veículos, o sinal pode ser aberto exclusivamente para os ônibus seguirem viagem. E se houver queda de energia na cidade, eles não vão parar de funcionar, porque existe um no-break em cada um que garante o funcionamento ininterrupto. Este sistema foi avaliado em Aracaju, única cidade no Brasil que tem um exemplo dele. Porém, Cuiabá será a primeira no país em que todo o conjunto semafórico é deste modelo. Todo o projeto, desde os estudos até a execução, custará 15 milhões de reais. É um sistema vitalício, que você compra apenas uma vez, e você tem ali a chave daquele serviço no qual ele pode ser atualizado, diferentemente das empresas que fornecem isso hoje para as empresas brasileiras. Você compra um certificado, a cada dois, três anos você tem que pagar por um novo certificado. No corredor que vai da Avenida Prainha, a Rubens de Mendonça, os semáforos já começaram a ser instalados. A Prefeitura espera inaugurar pelo menos 30 cruzamentos até o aniversário de Cuiabá, dia 8 de abril. Nossa intenção é que até o aniversário de Cuiabá nós possamos entregar essa primeira fase, que é um terço de todo o projeto do conjunto semafórico a serem instalados. Nós devemos estar lá em vários pontos das avenidas principais, tais como Tenente Coréu Duarte e Avenida Historiador Rubens de Mendonça, juntamente com a Avenida Isaac Povas, para que possa obter-se um resultado.